Vou tentar acompanhar. E vou ver o que eu posso fazer aqui pra procurar a doeira e aqui vou... Não é só anotar, gente. Quantos anos? Eu não tô falando do pós-gestão agora. Já vem passado que a gente sabe disso. Nosso vereador, nosso vereador. Você vai entendendo? Isso é que é. Se o prefeito hoje chegar aqui, olha o que tá acontecendo, mas eu não sabia que vão fazer os nossos gestores pra chegar. Prefeito, olha, nós temos esse problema aqui. Tá acontecendo isso. A ver se a senhora tá me dizendo aqui e agora que a senhora não sabia. Nossas crianças, tudo gripada. Eu sinceramente, eu sou uma moradora de Catu e nós queremos, sabe o que? Respeito. Nós queremos respeito. Esse assalto aqui, nós sabemos por terceiros que vêm até aqui, que vêm até ali, que vêm quer não sei aonde. Promete, doutor, não faz. Por último, por último, nós sabemos que foi abargado. Não sei se é verdade. Não, não, não. Não, mas é isso que eu quero saber. Por último, não, não. Eu tô falando que nós podemos de terceiro, ah, não vai passar na rua de vocês. Sabe qual é o motivo? Porque o nosso vereador disse que tá político com o prefeito. Nós não temos culpa. A população não tem culpa do que acontece com o prefeito e o vereador. Nós queremos saber da nossa água que nós temos água aqui a sua noite. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. O vereador de Catuá, para cada vez que ela tivera, para estar até lá. Vai ter medo, encerrar no morro. Tem que pagar a prefeitura, a prefeitura. Já duas vezes, né? A governadora foi governadora duas vezes, tá sendo agora, né? Pois é. O nosso ministério... Já vou ter muita senhora, mas me digo mesmo. Se não tiver uma organização, gente, aqui, ó. Principalmente aqui, gente. Olha aí, eu vou ter... Olha só. Eu acho que eu fiz alguma coisa. Fica com a pessoa que eu vou fazer a estrada pra cá. Mas a gente dividiria as coisas. Não pode fazer, não. É o certo. É só uma pessoa, mas... Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Cada coisa vem do lugar. Agora vocês precisam da água. Vocês precisam da água. Trazendo o safal. Então, vamos com calma que vai tudo ser envolvido devagarinho. Quando a gente vê isso, uns anos atrás... Mas, 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 mas... Eu tenho uma coisa que é alegre, você tem... Mas, 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 mas... Eu chegar na frente de uma televisão e for falar... O resto, eu fico tudo com medo, porque não me ajuda. Não, meu irmão, você está falando por nós. Eu estou falando por você. Você está falando. É verdade. É verdade mesmo. Nós estamos revolucionados. É mesmo que a gente tem dito, a gente tem dito, a gente tem dito, a gente tem dito. A senhora está com toda a razão, entendeu? Às vezes a gente não sabe escolher nossos representantes. Infelizmente. A governadora está aqui, o secretário que já vai priorizar o assaltamento, até onde vai. É ou não é, secretário? Até onde vai. Até onde vai. E eu queria agora em público aqui, não está uma mãe ou nem, mas está... Então, eu queria em público aqui, pedir um posto de saúde para o bairro geral. Um posto de saúde, pelo menos. Porque se a doença aqui vai lá na sede, não tem médico, não tem remédio, não tem nada. E essa é a situação. Uma coisa que eu quero fazer, um minuto, eu quero fazer um pedido para os vereadores, para os vereadores que se fazem o presidente, para o Totó, para o Ferreira, e a senhora Rosiana, que foi, a senhora Rosiana Fernandes, só um minuto. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês, que são autoridades, o prefeito, eu queria ter falado na frente do prefeito que a minha vontade, que eu sou jovem, está aqui o seu Luizinho, hoje eu agradeço ao seu Luizinho, por ser as belas e sábias palavras que ele deu lá na porta do Neco Atrério. Belas e sábias palavras em nome do vereador, sabe, o papai Carlos Pereira. Eu quero dizer, gente, o que eu mais quero na minha cidade, eu sou mais jovem, votei, tive que ter o que sair da minha cidade para ajudar em São Luiz, porque aqui não tem recurso, eu quero pedir uma coisa, saúde e educação boa. Porque o meu amigo morreu no ano de 20 de domingo, ele foi tratado como cachorro, porque não tinha água para ser lavado o corpo, e foi lavado para o rio, para o rio, para o rio, sabe, só um minuto, e sabe que coisa que foram, Só um minuto, sabe o que foram direitos, só um minuto, eu sei, eu sei, só que é culpa. Primeiramente, eu pedi adeus que terminei, vou colocar na coisa séria, e esperem, se eu não gostei bem a estrada, o que eu posso prometer para vocês é o seguinte, é o colégio que eu vou ver aqui, vou trazer a água do colégio, do outro lugar, e a estrada. É a estrada. Obrigado.